A segunda noite do São João 2022 de Bananeiras, neste sábado, 18, tem shows de Gustavo Lima, Ramon Schneider, de Ael Wagner e Bizay. A festa acontece no estádio Governador Clóvis Bezerra, popularmente conhecido como, o Bezerrão. Realizada ao longo de 30 dias, de 17 de junho a 17 de julho, a edição deste ano é maior do que as anteriores. O evento começou nesta sexta-feira, 17, com Flávio José, Valquíria Santos, Aduílio Mendes e Anderson Barbosa. Sobre a atração principal o embaixador. Por onde ele passa leva uma multidão, dono de hits que conquistaram o Brasil. A atração conta com milhões de seguidores em suas redes sociais, além de colecionar números impressionantes de plays nas plataformas de vídeos e plays nas de áudios. E hoje a expectativa é de casa cheia, pois tem muita gente ansiosa para esta grade festa que promete agitar a cidade e toda a região. Para a atração E aí